Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães pra falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso, mas meus amigos, não vou falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso, eu vou falar agora a pedidos de vários amigos que estão acompanhando o canal de São Paulo, Rio Grande do Sul, do Nordeste, de vários colegas que estão pedindo pra mim fazer uma análise dos outros times sem ser aqui do Rio. Então eu vou aproveitar a chance pra fazer uma análise sobre a Copa do Brasil. Copa do Brasil estamos nas quartas de final. Fiz já um vídeo sobre o jogo Grêmio e Flamengo. Grêmio e Flamengo nas quartas de final. E teremos mais outros três jogos. Teremos clássicos Santos e Cruzeiro. Teremos Bahia e Palmeiras. Teremos Corinthians e Chapecoense. Ou seja, teremos aí grandes jogos nestas quartas de final. Diante desse fato, desse pedido, eu vou fazer uma análise aqui, nada muito aprofundada, mas uma análise básica sobre a Copa do Brasil. Só não vou fazer análise em relação ao jogo do Flamengo e Grêmio, que já foi feito, tá? Mas eu vou fazer dos outros três jogos. Teremos pela Copa do Brasil três jogos. No dia primeiro, que é Santos e Cruzeiro, Corinthians e Chapecoense e Grêmio e Flamengo. E no dia dois, teremos Bahia e Palmeiras. Nessa ordem, primeiro jogo Santos e Cruzeiro, em São Paulo, na Vila Belmiro, Corinthians e Chapecoense. Primeiro jogo na Arena Corinthians. Grêmio e Flamengo no Sul, na Arena do Grêmio. E Bahia e Palmeiras, na Arena Fontenot. Bom, é... Vamos pegar, então, é... O clássico, Santos e Cruzeiro. Bom, o Santos, meus amigos, lá de São Paulo, que torce para o Santos. O Santos vem num momento bem do complicado. Porém, vem aí, o Santos vem tentando fazer algumas contratações, fez algumas contratações. Brian Ruiz, da seleção do Costa Rica, outros jogadores. Precisa de um jogador de meio de campo ali para coordenar, como o Cuca, que é o novo técnico, para balancear esse time. Brian Ruiz pode fazer isso. Santos veio de uma derrota em casa agora, só que fez 30 chutes ao gol, não entrou nenhum. Teve um pênalti ali meio que maroto, que os poderiam dar, não poderiam dar. Acabou perdendo em casa. O Cuca não vai poder fazer nada, que ele está chegando agora. Então, quem treinou o time foi ali o Serginho, mas o Cuca já vai ficar à beira de campo. Ele sabe que o grande problema do Santos é ali o meio de campo, que não tem criação. Ele tem muita velocidade na frente, muita qualidade na frente, mas não tem aquele homem de criação ali no meio. Ele não vai poder fazer muita coisa. O primeiro jogo é em casa contra o Cruzeiro. O Cruzeiro também, que não vem me agradando muito, porém, o Cruzeiro poupou muitos jogadores e vai com o time completo para jogar contra o Santos. O Santos vem numa pressão danada, precisando fazer um bom jogo, precisando ganhar. Tem a chegada do Cuca que vai fazer os jogadores correrem mais para mostrar serviço para o novo comandante. É um jogo interessante. Um jogo interessante que não acredito que tenha goleada. Acredito, sim, que o Santos pode surpreender, porém, o time do Cruzeiro, apesar de não vir fazendo um bom campeonato brasileiro, está ali em oitavo lugar, veio derrapando muito, mas é um time que já tem uma base melhor, não está muito pressionado. Provavelmente, jogando ali, ele vai dar um espaço maior para o Santos, para o Santos poder jogar. Vai, de repente, dar a bola ali para o Santos, para o Santos tentar criar alguma coisa que o Santos vai ter que ganhar, vai ter que tentar ir para cima, ele se aproveitar dessas brechas que talvez o Santos dê. E vamos lá. Eu estou aqui, ó. Ah, e tenho o hábito de vídeo. Eu estou aqui com alguma, com a possível, de repente, escalação do Santos. O Santos pode ir. Com o Manderlei no gol, Vitor Ferrari, David de Braz, Gustavo Henrique e Dodô. Alisson, Renato, Jean Mota ou Léo Cittadini e Diego Pituca. Rodrigo, Bruno Henrique e Gabigol. Tem, ali na frente, muita velocidade com o Rodrigo e com o Bruno Henrique. O Gabigol de centroavante, apesar dele não estar fazendo muito gol, na verdade, mas ele sempre incomoda. Mas o grande problema é, justamente, o meio de campo, que falta aquele jogador de criação e que não tem para esse jogo. E isso vai complicar porque o Cruzeiro tem jogadoras de meio de campo. O Cruzeiro deve vir. Ah, o Santos não tem, o Sacha não tem, o Lucas Veríssimo. Com problemas de lesão. O Cruzeiro deve ir com o Fábio Odisso, Léo Dedé e Egídio, Henrique, Lucas Silva, Thiago Neves e Robinho, Rafinha e Barco. Ou seja, você pega ali o time do Cruzeiro, é um time mais qualificado que o time do Santos. O time do Santos não é fraco, não é fraco. Mas falta aquele jogador no meio de campo ali, de criação, para dar uma consistência maior, uma divisão melhor no time. E o Cruzeiro já tem isso. Você pega ali o meio de campo, ele tem Henrique, Lucas Silva, jogador de marcação, que sabem sair jogando, Thiago Neves e o Robinho. Na verdade, o Thiago Neves um pouquinho mais centralizado, um pouquinho atrás do centroavante ali. Robinho por um lado, Rafinha para o outro. Ainda tem o Arrascaeta, que pode jogar, ele não tem. O Sassá, que está contundido, e o Fred, que já está parado há algum tempo. Mas tem ali o Arrascaeta, que pode entrar nesse time. O Barco, Rafinha, Robinho. Ou seja, tem um time mais qualificado, um time que se conhece mais, que está num momento... não está num momento brilhante, mas está num momento melhor, não tem pressão. Então, é um jogo enrascado para o Santos, pelo momento que o Santos vive. Porém, o Santos pode crescer justamente porque está chegando um treinador novo. Chegando um treinador novo, e os jogadores podem querer mostrar serviço e correr bastante. O último jogo, no Campeonato Brasileiro, o Santos perdeu. Mas o Santos teve diversas chances de fazer o gol. Aquela derrota... Eu vi até, não me lembro qual foi o canal, falando, né? Água mole, em pedra dura, tanto bate até que for. Não, não aconteceu com o Santos. O Santos teve diversas chances de bola, não entrou. Foi injusto a derrota do Santos no Campeonato Brasileiro. Mas... Fazer o quê? Aconteceu, no futebol acontece isso. O cara dá um chute, mas o gol. Isso acontece no futebol, e aconteceu com o Santos. Mas é um bom jogo, um bom jogo. Pode dar qualquer resultado, Mas, de momento, o do Cruzeiro é um pouco melhor. Apesar de não estar numa fase muito boa, que veio derrapando bastante. Porém, tem um time mais ajustado. Apesar de ter perdido, ó... Perdeu pro São Paulo. Perdeu pro São Paulo em casa. Alguns jogadores não jogaram. Tinha alguns desfogos do time do Cruzeiro, mas perdeu em casa pro São Paulo. Mas, é uma outra competição. De repente, consegue se reabilitar também. Um bom jogo que, sinceramente, não colocam vantagem pra ninguém. Nem pro Cruzeiro, nem pro Santos. Apesar do momento do Santos ser complicado. Mas eu não coloco vantagem. Porque esses jogos grandes, não se tem essa vantagem. Teremos também, é o jogo do Corinthians contra a Chapecoense. Cara, é a Chapecoense, bicho. Complicado. A Chapecoense tem um jogo internacional contra o Torino. Então, vai pra esse jogo contra o Corinthians, sem ter o time todo. Vai com o time misto, ou com o time entre vocês. A Chapecoense abriu mão da Copa do Brasil. Abriu mão. Provavelmente, vai jogar... É... Esse jogo contra o Corinthians, todo atrás. Todo atrás. Tentando um empatezinho pra tentar o desse de casa. O Corinthians, tá nessa aí, sai jogador, entra jogador. Tá contratando um monte de jogador. Mas pra esse jogo, esses jogadores que o Corinthians contratou, não vão poder jogar. É... O time do Corinthians, deve ser o que tá jogando aí. Terminou a última partida. Cássio, Fagner, Pedro Henrique. Henrique e Danilo Avelar. Gabriel ou Léo Santos e Douglas. Pedrinho e Jadson. E Matheus Vittal. É... Jadson, Matheus Vittal e o Romero. De repente, ó. Matheus Vittal pra um lado, Pedrinho pro outro. O Jadson. Ali mais solto. Pra criação. É... Com o Romero fazendo... É... De repente, esse falso nove ali, como ele tá fazendo. Com o Gabriel e o Douglas. Mas ali, na proteção. O Roger não pode jogar pelo Corinthians, porque já atuou pelo Internacional. O Mantuan tá com os tiramentos na coxa. O Renner Júnior também não pode jogar. Tá com problema no joelho. O Jônatas também não pode jogar. E o Clayson teve um problema pessoal aí. Parece que também não vai jogar. Diante do que tá acontecendo, o Chapecoense tem que dividir o time. Uma parte, vai jogar pelo Corinthians, outra parte, viajou pra jogar na Itália. A Chapecoense deve ir com o Jandrei, Eduardo Douglas e Nery Barreiro, ou Rafael e Bruno Pacheco. Amaral, Eli Carlos e Ian Rolim. Bruno Silva, Osman e Wellington Paulista. Não é um grande time, né? Até porque você vê até a Chapecoense na tabela do Campeonato Brasileiro. Ela vem fazendo uma boa partida. Tem de desfalques. Marcos Vinícius, Luiz Otávio, Rafael Pereira, o Alan Ruxo, Barreto, Tarly, Jean Roberto, Neném, Júnior Santos, Leandro Pereira. Ou seja, foram alguns jogadores lá pra Itália e outros ficaram. A Chapecoense vai tentar, a meu ver, levar esse jogo pra tentar decidir em Chapecó. Vai jogar fechadinho atrás, fechar ali a casinha e vai tentar, de repente, numa bola, ganhar o jogo. O time do Corinthians vai partir pra cima, vai tentar ganhar, vai tentar fazer o placar aqui. Tem condições disso. Torcida vai apoiar, vai pra cima. O Romero vem numa fase excelente. O último jogo ganhou do Vasco, goleou o Vasco. Então, sinceramente, é um jogo onde, no jogo do Santos de Cruzeiro, eu falei que não tem favorito. Mas nesse jogo, o Corinthians e Chapecoense tem favorito. O Corinthians é muito favorito, muito favorito. Não vai ser fácil, vai ter que correr, mas o Corinthians é favorito. Quer dizer que vai ganhar? Não. Chapecoense pode surpreender, sim, e conseguir ali um empatezinho. De repente, uma bolinha, um golzinho. Mas, se tivesse que apostar em alguém, apostaria no Corinthians, que tá jogando em casa, tá com o time mais completo, vem num bom momento, ganhou aí do Vasco de goleada, tá empolgado, torcida empolgada, tá chegando jogador, apesar da torcida ter criado um problema lá, porque tá saindo muito, muito jogador, Jadson tá mais solto, Chapecoense vem aí de muitos anos e baixos, e o time da Chapecoense não é igual aos últimos times que Chapecoense teve. E temos o outro jogo, que aí já é, na quinta-feira, de Bahia e Palmeiras. Palmeiras tem aí a chegada do Filipão, já vai ter algumas mudanças, parece que já tem o Diversão voltando, ou seja, a gente não sabe qual vai ser o Palmeiras. O último jogo do Palmeiras, que o Palmeiras ganhou pelo Campeonato Brasileiro, já teve ali o dedo de alguns auxiliares do Filipão. O Filipão gosta muito de um centra-bande fixo. De repente, ele vai com o Diversão mesmo, pode mudar algumas coisas, já falou que já tirou o Lucas Lima, já tirou o Scarpa, já botou o Moisés mais pra frente de fazer essa criação, botou o Felipe Melo de primeiro homem. Ou seja, a gente não sabe direito qual é o time que o Palmeiras vem. E o Bahia fez um jogo na segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro, empatou contra o Atlético Mineiro. O time do Bahia não é fraco, é um time que tem uma boa qualidade com a bola no pé, mas também vem oscilando muito, está na parte de baixo da tabela. Mas não é time para estar na parte de baixo da tabela, apesar do Palmeiras ter oscilando mais do que o time do Palmeiras e a mais time. Porém, o jogo é na Bahia, o jogo é na Bahia. Sendo assim, fica mais difícil, não é muito fácil ganhar lá do Bahia na Arena Fonte Nova. Só que o time do Palmeiras tem muita qualidade e tem um elenco. Mas acredito que lá vai ser uma parada indigesta para o Palmeiras. E não ficaria surpreso se o Bahia ganhasse do Palmeiras lá não. Apesar do momento vir de uma vitória, o time do Bahia complica muito quando joga lá. Então, nesse jogo também, Bahia e Palmeiras, eu não coloco favorito não. O único jogo desses aí que eu coloco favorito é o do Corinthians. Eu falei do Grêmio e do Flamengo, não vou falar aqui, nesse jogo também não tem favorito. Santos e Cruzeiro também não tem favorito. E Bahia e Palmeiras também, sinceramente, não vejo favorito. O Palmeiras tem mais time? Tem mais time. Mas o Palmeiras está oscilando demais. Está oscilando demais. Então fica complicado. Se é um time que vem mantendo uma sequência, mas o Palmeiras oscila em jogos. E como jogar na Fonte Nova e o time do Bahia não é tão fraco assim, ele pode complicar para o Palmeiras. Então, meus amigos, essa foi minha análise rápida desses jogos. Eu sei que vocês vão me perguntar, Magalhães, Cruzeiro e Santos, o que você acha? Empate. Corinthians e Chapecoense. Vitória do Corinthians. Grêmio e Flamengo. Pode dar qualquer coisa. Até empate. E Bahia e Palmeiras. Também pode dar qualquer resultado. E nesses jogos, quem ganhar, quem perder ou se der empate, não decidiu nada. Porque vai decidir tudo no segundo jogo. Então, fiz uma análise aqui rápida dos momentos de cada time. e dê sua opinião, meu amigo aí do Sul, de São Paulo, de Chapecó, da Bahia. Dê a sua opinião. Como eu falei, o time do Bahia não é para estar embaixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Tem que ter um timezinho que dá para estar mais acima. Mas vai pegar um Palmeiras, que está chegando no técnico novo. De repente, vai querer mostrar serviço. Igual o Santos. É um jogo complicado para o Bahia. Mas não vejo nada impossível do Bahia conseguindo um resultado em cima do Palmeiras. Grande Flamengo. Jogo muito para ele. Pode dar qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas eu já fiz esse vídeo. Corinthians e Chapecó, Corinthians, pelo momento, para mim, o Corinthians é a favorita. Nesse jogo é a favorita. Acredito que dê Corinthians. E Santos e Cruzeiro. Apesar do Santos viver no mau momento, não jogou tão mal assim na última frente do Campeonato Brasileiro. A verdade, ele tinha perdido, mas perdeu muito gol. Tem um problema no meio-campo. Quem não tem criação no meio-campo, vai jogar contra o meio-campo do Cruzeiro, que é um meio-campo forte, pegador. Tem jogadores de qualidade na frente. Tem o Thiago Neves, o Rafinha, o Bacos, a Rascaeta. Ou seja, é um time mais qualificado que é o time do Santos. Mas está jogando em casa e vai querer mostrar serviço para o Cuca, e está chegando. Então, é um jogo muito para ele que pode dar qualquer resultado. Essa foi a minha análise aqui do Resenha com Magalhães nas quartas de final da Copa do Brasil. Então, meu amigo aí do Brasil que acompanha o Resenha com Magalhães, curta, compartilha e inscreva-se no canal. Resenha com Magalhães. Tamo junto. Tamo junto. E depois dos jogos, a gente faz aqui uma análise pós-jogos desses outros jogos da Copa do Brasil. Resenha com Magalhães também no Facebook. Resenha com Magalhães.brasil. Tamo junto. Dê seu like. Ative a notificação aí no sininho. E rumo aos de mil. Valeu. Um abraço. Até mais. Fui. Tchau. 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 Tchau.